Quais são os requisitos para você começar a vender para o governo? O que você precisa ter para vender para o governo? Será que você precisa ter uma grande empresa? Será que você precisa ter muito dinheiro? Será que você precisa ter formação? Vou responder tudo para você agora nesse vídeo. Fala, empreendedor Rodolfo dos Anjos aqui. E nesse vídeo aqui eu quero responder para você quais são os principais requisitos para você começar a vender para o governo. Os cinco principais requisitos. Quero esclarecer todos os pontos aqui para você. Quero tirar às vezes aquela dúvida que você tem. Quem será que pode vender para o governo? Quais são os pontos que a sua empresa precisa ter? Será que precisa ter empresa? Então eu vou responder tudo para você agora nesse vídeo. Então vamos lá para começar. Eu já quero deixar claro um ponto aqui que às vezes pode ser uma dúvida sua. Rodolfo, eu preciso ter uma grande empresa para vender para o governo? Eu preciso ter uma empresa de muitos anos para vender para o governo? E a resposta é não. Então o primeiro ponto aqui. Não importa o porte da sua empresa. Não importa a idade da sua empresa. você pode vender para o governo. Ah Rodolfo, eu tenho um MEI, um ME, um EPP. Eu posso estar vendendo com essas empresas? Sim, pode. Ah, então esse mercado não é só para a grande empresa? Exatamente. Qualquer porte de empresa você pode estar entrando nesse mercado e faturando muito. E tem mais um ponto que eu quero deixar aqui para você. Não importa a idade. Se a sua empresa tem 10 anos, se ela tem 10 meses, se ela tem 10 dias ou até mesmo um dia. Não importa. Quando você for participar de uma licitação, quando você for aproveitar uma oportunidade, basicamente a sua empresa tem que habilitar naquela oportunidade. E é isso. Então o primeiro ponto, não importa a idade, não importa o porte, você pode estar vendendo para o governo. Segundo ponto, Rodolfo, eu preciso ter alguma formação prévia? Eu preciso ter faculdade? Eu preciso ser formado em administração, direito? Eu preciso ser formado em contabilidade? Não tem formação prévia. Basicamente o que você precisa para vender para o governo? Conhecimento. Entender o processo. Qual é a dinâmica do mercado? Onde você encontra as oportunidades? Onde você vai participar? Como você se habilita? Então basicamente o que você vai precisar é desse conhecimento. Não se aventure. É muito comum a gente encontrar aí pessoas que vão se aventurar, fazem tudo de qualquer jeito quando vão participar de uma licitação. E muitas vezes o que acontece? Elas perdem grandes oportunidades e elas podem até chegar a perder dinheiro. Então qual que é o pré-requisito básico? Conhecimento. Você não precisa ter formação prévia, mas você precisa de conhecimento. Então quer dizer, Rodolfo, que eu não preciso ter faculdade de administração, direito? Nada. 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 Se você tiver vontade, determinação e quiser ganhar dinheiro, é esse ingrediente principal que você precisa. Dedicação, perseverança e você vai conseguir colher muitos resultados. Terceiro pré-requisito, idade. Rodolfo, eu tenho que ser jovem? Eu tenho meus 50, 60 anos? Será que eu consigo ter resultado? Ou então, Rodolfo, eu tenho meus 15, 16, 17 anos. Será que eu consigo ter resultado nesse mercado? E como eu já falei pra você, assim como não importa a idade da sua empresa, não importa a sua idade. Se você está querendo, às vezes, começar um negócio novo, ou às vezes você está com o seu negócio já estruturado, mesmo que você seja muito jovem ou já esteja mais maduro, não importa. Não importa. Se você tiver a determinação, a vontade e o conhecimento, você consegue ter muito resultado. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma empresa familiar, né? A Jair é a minha empresa, é Jacira Álva e Rodolfo, é uma empresa familiar. Eu tenho meus irmãos que trabalham comigo e o meu pai também trabalha comigo. Meu pai hoje tem seus 67 anos, então a idade não é um pré-requisito. Ele está lá na nossa empresa buscando contratos milionários, faturando alto. Por quê? Porque não tem essa questão de idade. Não importa a sua idade. Se é jovem ou mais maduro, não importa. Não importa. Por quê? Se você tiver dedicação, perseverança e quiser o resultado, você consegue buscar o que você quiser. Quarto pré-requisito, mercado. Rodolfo, pra eu vender pro governo, eu tenho que ter um mercado específico, né? Tem gente que até pensa, poxa, mas esse mercado é só pra grande empresa? Tem ali já a galera que já está direcionado o negócio? Não é nada disso. Se você não tem um nicho específico, por exemplo, você começou uma empresa recentemente, você abriu um MEI. MEI pode vender pro governo, tá? Já falei, mas é importante frisar. Se você tem um MEI, você pode estar olhando o que os órgãos querem comprar. E quando eu falo de governo, eu estou falando de órgãos públicos. Você olha o que os órgãos estão querendo comprar, você acha uma oportunidade que faça sentido pra você, seja produto ou serviço, e você vai lá e participa e faz a sua venda sem problema nenhum. Ah, Rodolfo, então quer dizer que eu não preciso ter ali um nicho específico? Eu posso ir vendo o que o cliente quer comprar e vendendo? Exatamente isso. Eu chamo esse modelo de modelo horizontal. Você vai vendo as oportunidades e você vai credenciando e vai participando e vai tendo resultado pra você. Em algum momento, o que vai acontecer? Você vai achar um bom nicho, um nicho que você consiga ter um bom resultado, um bom faturamento, e aí nesse nicho você vai verticalizar. Você vai começar a pensar em estratégia de participação de mercado. Qual que é o market share que você vai pegar desse nicho? Mas isso é com o tempo. Então se você está começando agora, não tem um nicho definido, não tem um produto ou um serviço específico já aí na sua carteira, vai vendendo o que o cliente está falando que quer comprar e com o passar do tempo você vai desenvolvendo um nicho aí pra você. Então você não precisa, primeiro, ter um nicho específico. Se você tiver, maravilha, você já começa numa estratégia de dominação, de verticalização, pensando em market share. Mas se você não tiver, você vai desenvolvendo o seu nicho, você vai buscando o seu resultado dessa maneira. E olha só, hoje todo o processo acontece na internet. É tudo online, você não fala com ninguém, você não conversa com ninguém, então esse negócio não precisa ter um contato. Não existe. Estou falando hoje aqui de Miami, fazendo esse vídeo aqui pra você de Miami, mas a minha empresa fica em Brasília. E daqui de Miami eu estou participando das oportunidades, porque é tudo na internet, é tudo online. E da minha empresa, eu vendo no Brasil inteiro. Pra você entender o contexto do que eu estou falando, no dia que estou gravando aqui pra você, a minha empresa está entregando um caminhão de fraldas lá no sul do Brasil e todo o processo aconteceu online. Participei de um pregão eletrônico, ganhei a disputa, recebi o pedido, o contrato por e-mail, recebi o pedido por e-mail, já assinei meu distribuidor, já mandei entregar, sem ter nenhum relacionamento com ninguém, sem falar com ninguém, porque tudo na internet. Hoje o processo está muito transparente, muito seguro e muito previsível pra você, ou começar um negócio novo, ou pra você aumentar o seu faturamento. Quinto pré-requisito é se inscrever aqui no canal. Então já aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo pra você não perder nenhuma novidade, sempre tem um conteúdo novo aqui pra você. E o quinto pré-requisito é pra você atingir o sucesso nas suas licitações, nas suas vendas e assim, pra qualquer coisa na sua vida, é você ter uma meta clara, um objetivo definido. O que você está buscando? Quanto você quer ter de faturamento? Você quer faturar 10 mil por mês? 20 mil por mês? 50 mil por mês? Você quer faturar 100 mil por mês? 1 milhão de reais por mês? Então tenha claro qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. Porque o mercado de licitações públicas é o maior mercado que existe. Esse mercado movimenta mais de 100 bilhões de reais todos os anos. Ou seja, todos os anos, os órgãos públicos do Brasil inteiro estão comprando produtos e contratando serviços. E se você sabe qual é a sua meta, você sabe qual é o seu objetivo, quanto você quer buscar, você tem todas as condições de atingir o resultado que você quiser. Ah, eu quero faturar 10 mil, 50 mil por mês, às vezes em uma única oportunidade você consegue fazer isso no mês. Às vezes em uma única oportunidade você consegue bater a sua meta do ano. Então você tem que ter essa clareza de onde você está hoje, para onde você quer caminhar, para onde você quer chegar. Porque assim você vai conseguir definir os seus objetivos menores, seus milestones, e você vai conseguindo conquistar esses objetivos. E no final do ano você consegue bater a sua meta, porque nesse mercado o que não falta é oportunidade. O que não falta são órgãos comprando produtos e contratando serviços. Eles estão querendo comprar aí, ó, da sua empresa. Para você ter uma ideia do volume financeiro versus a quantidade de empresas que estão atuando nesse mercado. É um mercado que movimenta mais de 100 bilhões, e nós temos menos de 200 mil empresas participando das licitações. No Brasil nós temos mais de 20 milhões de CNPJs abertos, menos de 1% estão participando das licitações. E o que acontece? Imagina esse cenário. Um cenário onde o cliente gasta pra caramba, tem oportunidade todo dia e pouca gente vendendo. O que acontece? Muitas oportunidades acabam sem ninguém participar. E às vezes você está aí pensando, poxa, como que eu posso aumentar o faturamento, como que eu posso escalar os meus negócios, e o cliente está te falando aqui, ó, me vende, me vende, me vende. Muitas vezes ele não consegue comprar porque ninguém aparece pra vender. E aí, o que você vai fazer? Você vai aproveitar as oportunidades e mudar o seu faturamento? Ou às vezes você vai continuar reclamando aí das coisas? Eu como sempre falo, existem três dinheiros. O que você ganhou, o que você perdeu e o que está na mesa. Alguém vai pegar o que está na mesa. Vai ser você ou vai ser o seu concorrente? A decisão é sua. Tem muita oportunidade. O cliente está te falando que ele quer comprar. É só ir lá e vender e aumentar o seu faturamento. E se você quiser aprender mais, entender mais sobre a dinâmica das licitações, como que você pode aproveitar as oportunidades, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo pra você. Maravilha! Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!